45 minutos de pausa feito né A gente já pode começar aí mais uma novelinha 15 minutos com Clam Clam Tamo junto aqui a ambarda, o cara tá remendando o pneu dele ali Canal clandestino de janeu é nóis Vamos pegar pra cá O outro ali tá com o galão dele no para-brisa né Não é nem igual o carrega o meu ali não, ele tá bem no para-brisa mesmo Eu tô metido na terra da tia Beth Porra, o diesel deu uma aumentada violenta hein, 1,49 1,49, tá subindo aí esse negócio hein Tá subindo, tá ficando cara Olha, são 10h30, temperatura 24 graus, tava parado no trânsito aqui né, tem esse pedacinho de obra aqui Ahn, aí pra não consumir aí e acabar com o meu horário todo né Eu peguei, já tava com 3 horas alguma coisa já, eu pensei assim ah já vou socar aqui no poço mesmo aqui Faço a minha pausa e depois a gente toca o barco né Ainda falta 160 km ainda né, 90 milhas A faixa pra lá, vamos no vácuo da galera Hoje o dia razoavelmente tranquilo né, um pouco de trans lá no começo lá embaixo lá Sempre aí continuar só nossa viagem em direção a Manchester Fazer uma descarga, uma recarga em Liverpool né, aquele mesmo giro lá da Que eu já tinha filmado aí outras vezes né 43 toneladas e meia aí, peso bruto total Temperatura 23 graus Da bodeca aí do Asa, a rede de dois andares Essa parte aqui tá em obra aí, eles começaram a fazer esse tempo atrás aí Não sei o que que eles tão inventando aqui pra mexer aqui né Aqui tem uns lugares que já tá bom né Tipo, perfeita a rodovia Quando é feio eles fecham aí, fecha o acostamento e tudo mais, começa a meter máquina E faz uma reviravolta doida O do VM6, proximidades aqui da cidade de Coventry Daqui a pouquinho nós vamos passar aqui pro Birmingham Tem mais outro pedaço ali mais na frente ali, que tem obra também né Aí a velocidade reduzida pra 80 E é o que causa os congestionamentos O limite daqui pra quem não sabe é 70 milhas né, pra carro né E caminhão 60 Que dá em torno de 115, 120 né E 60 milhas aí dá uma média de quase 100 né, 98 e uns quebrados aí Sem, se eu não falar 100 quilômetros né Obviamente o caminhão é limitado né, tem limitador né Vai 85, 90 Mas nas descidas aí né, nas ladeiras abaixo aí Deixa o caminhão descer, pode chegar até 60 né Então, se tiver algum controle da polícia aí, ninguém fala nada né Porque tá dentro do limite né Deles aqui Lá fora aí é 90 né, limitado a 90 tem, no caso lá da Itália A Musso Galetta é 70 né, o limite na rodovia né Algumas na rodovia né, eles chamam de superstrada né 70 e 80 Todo mundo anda 90 mas Ali naquela Superstrada ali que sai de Florença né, que vai pra Pisa Que era a estrada que eu fazia sempre né Lá o limite pra caminhar é 70 E vários colegas de empresa meu lá né Amigo de empresa lá, tomaram multa lá né Que a polícia tinha parado eles lá E Quando foi ver o No tacógrafo Eu tava marcando 90 né Os caras tipo E tomaram multa né, multa e ponto Uma coisa que eu achei Queria saber né, até hoje não encontrei ninguém aí mas Os motoristas daqui Com o caminhão inglês né Que vai fazer Internacional aí Que sai pra fora Isso o cara tem aqueles picos lá no 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 cartão dele de 100km né Que lá pra baixo não pode né Aqui pode, lá não Então eu não sei como é que fica o lado deles aqui né Porque lá eles podem falar Lá no meu país a gente pode andar até 98 100km né É mas aqui a gente só anda até 90km né Porque fica memorizado nos cartões né Fica memorizado no cartão por 28 dias né Então vamos falar que o cara saiu daqui Daqui 10 dias ele é parado lá na Sei lá, no sul da França Tá marcado lá né Que tal dia, dia tal E por tantos quilômetros o cara andou a 100km de horário Aí eu não sei como é que fica nessa questão pra Comprovar lá né Mostrar pra Pra polícia que Tipo ó Esse 100km aqui eu fiz no meu país né Não foi no seu né Aqui tem tipo um bypass né Essas duas faixas de lá É sempre M6 Só que é um Faz um giro por fora ali Pra evitar ali a A parte complicada de Birmingham Aí tem que ir lá até um pedágio 11 libras né caminhão E esse lado que eu tô pegando aqui é o lado bosta né Que é de graça Não tem que pagar nada mas De novo a cada 10 calas tá sempre congestionado o trânsito Aí tem que ir lá Scane aerografado, top Acabou aqui, essa última placa aqui tá indicando que obra na pista Ficou pra trás A placa branca, a bola branca com a faixa preta declina a última restrição que tinha Tava limitada a 50 por hora e volta a velocidade normal Que é 70 Hoje nós estamos didáticos, estamos bem didáticos, clã clã, tá didático Cheio das explicações, tá doido Aí a placa declina a velocidade lá na obra, aí chega aqui na frente e se coloca de 50 de novo Pronto, tá aí ó, painel luminoso aí Travequim zerado E aí E aí E aí E aí E aí É, aqui é como eu falei né, nove a cada dez tem trânsito aqui Olha o radar ali Olha o pardalzinho amarelo ali Canarinho Passou a mais de 50, toma só o flash Pai de trás da Lotus velho aí Acho que daqui até lá tem Não sei se dá umas 10 milhas mais ou menos né Praticamente seria como um anel viário aqui dentro Muitas vezes esses painéis aí eu acho que eles colocam de sacanagem Eles colocam alguns a 50, igual ali atrás tava a 50 Esse aqui tá a 60 Depois eles jogam a 50 de novo Então tipo assim, é variável Só que entre um e o outro ele tem Tem o risco de ter o pardalzinho ali né A câmera né, que tira a foto né Um tava a 50, aí você viu a 60 o próximo né Aí você começa a andar a 60 Aí chega ali mais na frente e tá a 50 de novo Você tá despercebido, passa de baixo Tem a câmera, tira a foto, pronto, se fodeu E tá fluindo né Vai lá saber né A indústria da multa tem no mundo todo O traveco do cara aqui tá zerado Zerado, 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 zerado Nem placa tem Tá com a placa da concessionária ali Aquela vermelhinha lá Zero bala Tem coisa melhor que sentar no traveco novo E pra encerrar os 15 minutos Vamos ficando por aqui Só mostrar na estrada mesmo Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade É nóis Tchau 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 Tchau